Olá, meu querido amigo concurseiro e minha querida amiga concurseira. Olha só, nesta aula vamos estudar a função do primeiro grau, também conhecida como função polinomial do primeiro grau, é isso aí. Ou também função afim. Esse assunto é muito corriqueiro em provas de concursos públicos. Por quê? Porque é aquele tal assunto onde temos variáveis que dependem uma da outra. Contrações de variáveis são letras, são algo que vai depender do valor de outra para dar uma resposta. Um clássico exemplo de função do primeiro grau é o taxista. Como assim um taxista? Quando você vai andar de táxi, o que acontece? Você monta no carro, já tem lá um valor fixo que você vai pagar. Depois, de acordo com a quantidade de quilômetros que você vai rodar, o que vai acontecer? Você vai pagar um valor de acordo com o número de quilômetros que você roda. Então depende do valor de quilômetros que você roda. Como assim? Ah, uma pessoa que anda 5 quilômetros dentro de um táxi paga um valor. Uma pessoa que anda 10 quilômetros dentro de um táxi vai pagar um outro valor. Então depende da quilometragem. Então o preço a ser pago depende da quilometragem rodada. É isso que é uma função de primeiro grau da forma polinomial. Então vamos ver a definição do que seria uma função do primeiro grau? Como que é a carinha dela? Olha só, como eu disse para vocês, nós chamamos de função do primeiro grau ou função polinomial do primeiro grau ou também de função afim. Qualquer função f definida dos reais nos reais, dada por uma lei da forma f de x é igual a um ax mais b. Onde esse a e b são números reais e o a nunca vai poder ser zero. Por quê? Porque se ele for igual a zero, a minha função não seria do primeiro grau. Ela não seria uma função polinomial, uma função afim. Ela seria sempre constante, porque independente do valor que você pegasse para o x, a resposta seria sempre um número único. Mas, ok. Esses termos a e b, eles recebem uns nomes específicos. Esse a, ele é chamado de coeficiente de x. E o b, ele é chamado de termo constante. Por quê? Porque ele é um número. Pode ser comum que você encontre para este a também o nome de coeficiente angular, que vai indicar a inclinação dessa nossa reta. E o b, ele é chamado de coeficiente linear. Tá certo? São nomes muito comuns. Olha os exemplos que eu trouxe aqui de função de primeiro grau. Ela é de primeiro grau porque o maior expoente da letra, da variável, é 1. Então, f de x igual a x menos 1 é uma função do primeiro grau. f de x igual a 2x menos 8 também. f de x igual a menos x mais 3, idem. E por fim, aqui, essa última que eu trouxe, f de x é igual a 3x mais 5 também. Bem, se fosse f de x igual a x ao quadrado mais 3, isso daqui não é uma função do primeiro grau. Por que ela não é uma função do primeiro grau? Porque o expoente maior que eu tenho aqui é 2. Então, ela vai ser uma função do segundo grau. Tá bom? Mas como que eu resolvo para encontrar os termos de funções, então, do primeiro grau? Vamos pegar esse primeiro básico que nós temos aqui. f de x é igual a x menos 1. f de x é igual a x menos 1. Como que você encontra os valores da sua função? Substituindo os valores de x. Quando x for igual a 0, o que vai acontecer com o seu f de 0? Ele vai ser igual a 0 menos 1. Então, você troca os valores de x pelo valor requerido. Nesse caso, o valor que você está utilizando é o 0. Então, 0 menos 1 dá menos 1. Se eu pegasse para x igual a 2, por exemplo, nós teríamos o quê? f de 2 vai ser igual a 2 menos 1. Então, 2 menos 1 daria 1. Sendo assim, quem seria o par ordenado para essas duas funções? Para esses dois pontos? Seria o seguinte, no primeiro, nós teremos o quê? Quando x é igual a 0, quanto que vale o meu y menos 1? Cara, meu y, ninguém falou de y, todo mundo está falando de f de x. Por isso, porque f de x pode ser substituído por y. Então, se eu tenho f de x igual a x menos 1, é a mesma coisa que eu tivesse y é igual a x menos 1. É idêntico. E no segundo parzinho que eu coloquei aqui, quem seriam os meus elementos? Quando o meu x for igual a 2, o meu y é igual a 1. Beleza. Então, olha só. Eu tenho dois pontos do meu gráfico. Por quê? A função do primeiro grau tem um gráfico. E já vou adiantando para vocês. O gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta, porque ele é linear. Então, é um crescimento linear. Tá bom? E com dois pontos, eu já consigo esboçar o gráfico da minha reta. Como que eu esboçaria, então, o gráfico dessa função aqui, que é f de x igual a x menos 1? Nós tínhamos lá nosso sistema cartesiano ortogonal. Então, aqui é chamado de x e aqui de y. Ou também, aqui é chamado de abcissa, que pode ter esse macetezinho. E o y é conhecido como ordenada, que é esse macetezinho para vocês lembrarem. Onde que está a abcissa e onde que está a ordenada. Peguem o primeiro ponto que nós temos aqui. Aqui, 0 e menos 1. Quando o x for igual a 0, o y vale menos 1. E onde que está isso daí no nosso gráfico? Aqui é menos 1, menos 2, 1, 2, 3. E aqui é 0. 1, 2, 3, menos 1, menos 2 e assim por diante. Mas, olha só. Quando o meu x for 0, meu y vale menos 1. Então, quando uma das variáveis aqui for 0, a gente marca sobre a reta da outra. Então, se o x é igual a 0, eu vou marcar no y igual a menos 1. Então, o y igual a menos 1 está aqui. Então, este é o meu ponto em questão. Agora, quem que é o meu outro ponto em questão aqui? Quando o x for igual a 2, o meu y vale 1. Então, o x igual a 2, eu tenho que juntar com o y igual a 1. Onde que eles se cruzaram? Eles se cruzaram aqui. Bom, se eu tenho estes dois pontos, eu consigo escrever o quê? Eu consigo mostrar quem que é a reta dele. A reta é aquela que passa por estes dois pontos, mas ela não começa nele e nem termina nele, porque a reta é infinita. Esta aqui é apenas uma representação da minha reta. Tudo bem? Então, esta aqui é a reta f de x é igual a x menos 1. Certo? Bom, se nós vimos, então, esta parte aqui de função do primeiro grau, de definição, e o que mais? Como fazer o gráfico de uma função do primeiro grau? Nós temos que analisar algo criticamente. Como assim? Saber se ela vai ser crescente ou se ela vai ser decrescente. Por quê? Uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Mas essa reta pode ser inclinada crescendo ou ela pode ser inclinada decrescendo. Então, vamos ver, primeiramente, como que é uma função do primeiro grau crescente. Olha só. A função do primeiro grau crescente é quando o seguinte. Basta vocês gravarem isso daqui. Quando o A for maior do que zero. Ou seja, o meu coeficiente angular ele é maior do que zero. Então, isso acontece por quê? Porque à medida que os valores de x aumentam, os valores de y também vão aumentando. Então, se o meu A é maior do que zero, então, significa que a minha função é crescente. Olha para este exemplo que eu trouxe aqui desta função. Vamos pegar para x igual a 1. Para x igual a 1, eu teria o f de 1. Quem seria meu f de 1? 2 vezes 1 mais 3. 2 vezes 1, 2. 2 mais 3, 5. Vamos pegar para x igual a 3. Seria o f de 3. Então, seria 2 vezes 3 mais 3. 2 vezes 3, 6. 6 mais 3, 9. Olha, observem comigo. Meu x era 1 e o meu resultado da função foi 5. O que eu fiz depois que eu saí de 1 e fui para o 3? Eu não aumentei o meu valor de x? Sim, eu aumentei o meu valor de x. Se eu aumentei o meu valor de x, o que aconteceu com o meu valor de y, que é o meu f de x? Ele também aumentou, porque foi de 5 para 9. Então, se eu aumento o x, o y também aumenta. Agora, se eu pegasse para x igual a menos 2, como que ficaria? Ficaria o f de menos 2. Daí, nós teremos o quê? Nós teremos 2 vezes menos 2 mais 3. Atenção no sinalzinho aqui, hein? Isso aqui pode ter muito erro. Então, 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos 4 mais 3. Agora, aqui você não faz jogo de sinal. Você pensa que você tem tanto e está devendo tanto. Então, é como se você tivesse aqui o seguinte. Você está devendo 4, mas tem 3 para pagar. Você não consegue pagar toda a sua dívida. Porém, essa dívida vai diminuir. Aí, se você faz 4 menos 3, daria 1. Só que você está devendo o quadro. Então, a sua resposta é menos 1. Então, olha só. Vamos analisar. x igual a 1, a resposta deu 5 da função. Para o x igual a menos 2, do 1 para o menos 2, foi diminuído esses valores, né? Sim, foi diminuído. Agora, de 5 para menos 1, também diminuiu. Então, se eu aumento o x e a minha função f de x aumenta, ou se eu diminuo o meu x e a minha função diminui, então ela é chamada de função crescente. Então, basta analisar o valor que está aqui junto com o x. Se esse valor, que é o meu a, ele for maior do que zero, maravilha! Essa sua função já é suficientemente o quê? Crescente. Tá? Nesse caso aqui, desse primeiro exemplo, o meu a vale 2 e o 2 é maior do que zero. Então, ela é crescente. Nesse meu segundo caso aqui, não tem ninguém de número assim explicitamente com o x, não é? Mas quando não tem ninguém, quem que está escondidinho aqui? O 1. Então, aqui o meu 1 também é maior do que zero. Logo, essa minha função, ela é crescente. E se ela é crescente, quando vocês fazem o gráfico dela, ela vai ser assim, ó. O que significa isso? Que, olha só, você tem aqui seu eixo de coordenadas, certo? Se ela está assim, ó, pega esse valor aqui para o x, ó. Por quê? Aqui é o x e aqui é o y. Se você pegar esse valor aqui para o x, como sendo x1, talvez, sei lá, o correspondente no y estaria aqui. Então, seria, sei lá, meu y1. Agora, se você pega esse ponto aqui, ó, o meu x está aqui, não está? No x2, por exemplo. Olha só, desse x1 para esse x2 não está aumentando? Sim, ele está aumentando. Então, olha no meu gráfico o que está acontecendo com o y também. O correspondente de y aqui estaria aqui, certo? Olha, então, ele saiu daqui e veio aqui para cima. O que aconteceu com o meu y? Ele também aumentou. Então, por isso que ela é uma função crescente. Já seguindo diretamente essa forma, vamos ver, então, a função decrescente. Olha só, a função decrescente é aquela que o a, ele é menor do que zero. Então, a decrescente, diferentemente da crescente, é quando o a for menor do que zero. Falando na prática para nós, quando que isso acontece? É o seguinte, se o meu x aumenta, o meu y, ele vai diminuir. Então, quando uma variável aumenta, o resultado, ele diminui. Isso acontece quando o a é menor do que zero. Olha para esse valorzinho do a aqui, está menos x. O 1 é o que está escondidinho aqui, então, é menos 1. E o menos 1, ele é menor do que zero. Olha para esse outro exemplo aqui, não está menos x também? Então, ele vale menos 1. E menos 1, ele é menor do que zero. Querem ver na prática como que fica? Olha só, pega aí para x igual a 1. Quando o seu x for igual a 1, quanto vai ser o seu f de 1, então? Seu f de 1 vai ser menos 1, mais 3. Isso dá 2. Pega para o seu x igual a 5, por exemplo. Seria seu f de 5. Seu f de 5 seria quanto? Menos 5, mais 3. Poxa, de novo, se eu estou devendo 5 e tenho 3 para pagar, eu não consigo pagar toda a minha dívida. Então, eu vou ficar devendo, mas eu vou ficar devendo um valor um pouco menor. Agora, isso daria menos 2. Olha só, eu não aumentei o meu valor de x? Sim, aumentei o valor de x. E o que aconteceu com o meu f de x? Ou o meu y? Ele diminuiu. Então, se eu aumentei um e o outro diminuiu, ela é decrescente. Graficamente falando, é como se a reta fosse assim. Aqui é o eixo x e aqui é o eixo y. É como se a minha reta fosse assim. Por quê? Pega esse ponto aqui da reta. O meu x está aqui. Beleza? E o meu y está aqui. Pega este ponto da reta aqui. O meu x vai estar aqui. E o meu y vai estar aqui. O que aconteceu com o x daqui para cá? O x aumentou. E o que aconteceu com o y daqui para cá? O y diminuiu. Então, se o y diminuiu e o x aumentou, significa que ela é decrescente. Então, olha só. Vimos a parte de função quando ela é crescente, que está aumentando. Aumenta um, aumenta o outro. E vimos a parte quando ela é decrescente. O que é? Quando aumenta o x, diminui o y. Gravem a forma como é expressa uma função do primeiro grau, que é f de x é igual a ax mais b. Tá bom? Vamos ver dois exemplos para depois cair para a prática e ver situações, problemas em exercícios que podem cair na sua prova. Vamos ver dois exemplos da prática, então, disso daqui. Olha só. Primeiro, a função real de variável real, definida por f de x é igual a 3 menos 2a vezes x mais 2, ela é crescente quando... Bom, ele quer saber para que essa função seja crescente. Cara, não é apenas isso daqui. Isso aqui pode confundir a cabeça de vocês. É para a maior que zero. Nós vimos a parte teórica dela quando ela era da forma f de x é igual a ax mais b. Então, todo mundo que acompanha o x tem que ser maior do que zero. Não é só o a. Porque isso aqui é uma forma genérica de se escrever. Nós poderíamos ter escrito ela como sendo f de x é igual a um mx mais n. Então, esse m tem que ser maior do que zero. Então, é uma forma genérica. Sendo assim de forma genérica, olhando para essa função dada nesse enunciado, Quem que é a parte que acompanha o x? É tudo isso daqui, não é? Se é tudo isso daqui, o que vai acontecer? O 3 menos 2a, que tem que ser maior do que zero. Não é apenas o a. Tudo isso daí que está junto com o x tem que ser maior do que zero. E agora? Agora nós vamos pegar e resolver esta inequação. Como que nós resolvemos esta inequação? Letra para um lado e número para o outro. Então, ó, menos 2a é maior que menos 3. Porém, muita atenção aqui, galera. Por quê? O seu, a sua letra, ela nunca pode ser negativa. Então, quando ela ficar negativa, você tem que multiplicá-la por menos 1. Mas, para multiplicar por menos 1, é você inverter todos os sinais, inclusive da desigualdade. Como assim? Aquilo está maior que? Se está maior que e você vai ter que inverter, ele vai ficar menor que. De outra maneira, como nós podemos escrever isso daqui, então? Menos 2a vira 2a, maior que vira menor que, menos 3 vira mais 3. Ou apenas 3, nem precisa escrever o mais, correto? Ótimo. E agora? Agora você continua resolvendo a letra para um lado e o número para o outro. Por quê? Eu quero encontrar o valor do a, não é do 2a. Então, eu tenho que pegar esse 2 e se mandar com ele daqui, lá para o outro lado. E como que eu faço para trocar ele de lado? Inverta o sinal. Lembra, ó, não tinha mais 3, não foi para o outro lado menos 3? Porque é a operação inversa. Só que esse 2, ele não está somando o a, ele está multiplicando. Então, ele vai para o outro lado o quê? Ele vai para o outro lado dividindo. Então, a é menor que 3 sobre 2. Alternativa que fala isso? Alternativa B. Marca B e corre para o abraço. Então, esse exemplo foi o clássico para dizer se ela era crescente ou se ela era decrescente. Como aqui estava falando crescente, eu usei para ele maior do que zero. Se ele falasse no enunciado que tudo aquilo ali tinha que ser uma função decrescente, você deveria utilizar tudo isso daqui menor do que zero, tá bom? Então, fiquem atentos à forma como que ele vai estar pedindo no seu enunciado, se cair desta maneira. Vamos ver outro exemplo, então, sobre isso daqui. Olha só. O gráfico da função f de x é igual a mx mais n. Lembra que eu falei que pode ser de qualquer maneira? Ótimo, pode ser de qualquer maneira. Então, beleza. O gráfico dessa função passa por esses pontos. Sendo assim, o valor de m é... Este também, pessoal, é um exemplo clássico de uma função do primeiro grau que você vai ter que resolver através de sistema de equação do primeiro grau. Por quê? Porque você não sabe a cara da sua função. Você não sabe quem é o seu coeficiente angular aqui e nem o seu coeficiente linear aqui. Mas você sabe dois pontos dela. Pelas coordenadas, este daqui é o x e este daqui é o y. Então, a f de menos 1 é igual a quanto? A m que multiplica menos 1 mais n. Só que a f de menos 1, que é o meu y, ele vale 3. Sendo assim, ó, m vezes menos 1 é menos 1m. Mais n é igual a 3. Poxa, professor, mas menos 1m eu preciso escrever o 1? Não. Você pode escrever só menos m. Tudo bem? Por outro lado, utilizando o outro ponto, como que ficaria? Ficaria f de 2, seria o quê? m vezes 2 mais n igual a 7. Então, 2m mais n é igual a 7. O que eu tenho agora? Eu tenho um sistema de equação com duas variáveis. Olha só. Que é m e n. Como que eu resolvo isso? Eu costumo resolver sempre pelo método da substituição, que é o quê? Eu vou isolar uma letra em uma das equações e fazer a substituição na outra equação. Como assim? Pega esse n aqui, deixa ele sozinho desse lado. n vai ser igual a 3 mais m, porque eu tinha menos m, veio para o outro lado, mais m. Maravilhoso. Então, o que aconteceu? Eu isolei o meu n de navio. Se eu isolei o meu n, eu vou lá na minha outra equação, que eu não peguei nada dela ainda, e substituo o n. O n meu eu vou substituir por 3 mais m. Então, eu tenho aqui 2m mais tudo isso daqui, 3 mais m, igual a 7. Então, 2m mais 3, mais m, igual a 7. 2m mais m dá 3. Nossa, que 3 horrível. 3m igual a 7, está mais 3. Vai para o outro lado? menos 3. Então, a 3m, 3m, vai ser igual a 4. Se 3m é igual a 4, m vai ser igual a 4 sobre 3. E já acabou o exercício, porque ele queria apenas o valor de m. E o valor de m é 4 terços. E 4 terços é o que nós temos na alternativa B, tá bom? Bom, pessoal, vimos dois exemplos clássicos da parte direta da função do primeiro grau. Mas como que isso daí pode ser cobrado em problemas? Como que na sua prova pode ser cobrado isso daí através de problemas? Vamos ver a partir de agora na resolução das questões desta parte de função do primeiro grau. Isso é muito importante que vocês saibam fazer essa aplicação em situação problema, tá certo? Vamos ver, então? Primeiro exercício. Olha só. Assinale a alternativa que contém uma equação do primeiro grau que retrata de forma correta a situação a seguir. Veja bem. Olha que maravilha de questão. Por quê? Porque você não precisa resolvê-la. Você apenas precisa formular. Que é tirar da linguagem corrente para uma linguagem simbólica. É você escrever matematicamente. Isso que se cobra muito em situações, problemas hoje em dia. É você saber escrever. Tirar da parte da situação problema e elaborar a parte matemática para aí sim estar resolvendo a questão. Mas vamos ler a questão, então, a partir daqui. O que é importante para nós? Olha só. Em uma feira, uma pessoa comprará maçãs por R$0,42 a unidade. Além disso, pagará uma taxa única de R$1,20 pelo uso das sacolas plásticas. Cara, como ele está chamando de Y em X, eu vou chamar de Y o quê? O valor que ele vai pagar no final. Mas o que ele vai pagar no final? Repare que nós temos aqui um valor fixo, que é R$1,20, e um valor variável, que é R$0,42. Mas esses R$0,42 depende do quê? Depende da unidade da maçã que essa pessoa vai comprar. Ou seja, se ela comprar uma maçã, ela paga R$0,42. Se ela comprar duas maçãs, ela vai pagar R$0,84, e assim sucessivamente. Fora isso, ela já tem um valor fixo, que ela vai pagar de R$1,20 pelo uso das sacolas. Então, ela vai ter esse valor fixo de R$1,20, mais o variável de 0,42X, onde X são as unidades de maçãs que ela vai comprar. Bom, se é desta forma, qual a alternativa que nos fala isso? Poxa, professor, não tem nenhuma escrita dessa maneira. Mas não tem ao contrário? Onde vem o X primeiro? Não tem problema, porque é tudo positivo. Então, 0,42X mais 1,20. Y é igual a este valor. Se Y é igual a 0,42X mais 1,20, a resposta correta que nós temos é a alternativa C. Viu só? Então, essa questãozinha foi mais para vocês já irem se familiarizando ao quê? A montar a situação problema para depois resolver. Neste caso, nós nem precisamos resolver. Foi por isso que eu coloquei ela como sendo a primeira questão. Só para vocês se familiarizarem como montar o problema. Como você tirar do texto e elaborar a forma de se resolver, tá certo? Vamos ver a questão de número 2 agora? Olha só. Selecionei um lugar para realizar a comemoração do meu aniversário. O local escolhido cobra um preço fixo de aluguel, mais um valor fixo por convidado. Temos a parte que vai depender aqui. Ou seja, o valor que ele vai pagar vai depender da quantidade de convidados. Além disso, ele vai pagar um preço fixo para o aluguel. Mas olha só. Se eu convidar 30 pessoas, eu vou pagar 500 reais. Agora, se eu convidar 70 pessoas, eu vou pagar 800 reais. Beleza. E o que ele pergunta nesse exercício? Qual é a pergunta que ele faz? Logo, se eu convidar 100 pessoas, teria que pagar um total em reais igual a... Cara, ele quer descobrir aqui o seguinte. Ele quer descobrir quanto ele vai pagar para convidar 100 pessoas. Para isso, você tem que saber a lei de formação disso daqui. Ou vai para o raciocínio matemático. Mas vamos imaginar o seguinte. O que está dependendo aqui? É o valor a ser pago. É o valor a ser pago. O valor a ser pago depende o quê? De um preço fixo de convidado e o preço fixo do aluguel. Então, é o aluguel mais o quê? A quantidade de convidados vezes o preço por cada convidado. Mas qual que é a primeira informação que ele disse? E aqui, ó. Se ele convidar 30 pessoas, ele vai pagar 500 reais. Então, ele vai pagar 500 reais. Vai ser igual ao preço do aluguel mais 50 vezes o preço. Ou 50 não. É 30 nesse caso. Primeiro é 30, né? Mais 30 vezes o número, o valor de cada um dos convidados. Porque são 30 convidados. Esta é basicamente a sua lei de formação. Só que aqui, cara, tem várias informações meio perdidas ainda. Por quê? Porque ele deu outra informação. Que agora ele trabalha com 800 reais. Só que agora ele vai convidar 70 pessoas. Então, olha só. Ele vai pagar 800 reais. Isso vai ser igual ao preço fixo do aluguel. Porque o aluguel não muda jamais. Mais 70x. Porque são 70 convidados. Cara, olha que bonitinho. De 500 para 800 aumentou quanto? Aumentou 300, não foi? E aqui, aumentou o valor do aluguel? Não. O aluguel foi fixo. O que aumentou foi o quê? Os convidados. Mas quantos convidados que aumentaram? Aumentaram 40 convidados. Porque, ó, se estava com 30, foi para 70. Aumentaram 40 convidados. Só que esses 40 convidados custaram quanto a mais para essa pessoa? Custaram? 300 reais. Por que esses 40 convidados custaram 300 reais a mais? Porque, olha só. Com 30 convidados, ele pagaria 500. Com 70 convidados, ele pagaria 800. O valor do aluguel, ele é fixo, ele não é alterado. Então, ele não pagou nada a mais pelo aluguel. Esses 300 reais que aumentaram foi por causa das 40 pessoas a mais que ele convidou. Pronto. Eu tenho isso daqui. Se eu tenho isso daqui, x vai ser igual a quanto? A 300 dividido por 40. Posso cortar o zero. Aí, eu tenho 30 dividido por 4. 30 dividido por 4 dá 7,5. Sendo assim, quanto que ele paga por convidado? Por convidado, ele vai pagar 7,50. Maravilha. Mas, para eu encontrar quanto que ele vai pagar para 100 pessoas, o que vocês podem pensar aqui? Vocês podem pensar o seguinte. Poxa, 500 reais, ele pagou o quê? O aluguel mais 30 vezes, agora eu tenho o valor do que custa por pessoa, 7,50. Então, 500 vai ser igual ao valor do aluguel mais 75 vezes 3, que dá 225. Então, 500 menos 225 é o valor do aluguel. Isso dá 275. Veja bem, agora eu tenho a lei de formação, que era proposta aqui no início. Por quê? Eu descobri o valor do A e descobri o valor de quem? Do preço de cada convidado. Como que vai ficar, então? Para resolver isso agora, porque ele quer saber para 100. Então, o valor que ele vai pagar é igual a 275 do aluguel, que ele é fixo, não importa a quantidade de convidados, mais 7,50 por convidado. Só que quantos convidados que ele quer saber para agora? Quanto que ele vai pagar para 100 convidados? Então, V vai ser igual a 275, mais 7,5 vezes 100. Então, dá 275 mais 750. E isso dá 1.025. Logo, o valor que ele vai pagar para 100 convidados será de 1.025 reais. E 1.025 é o que nós temos na alternativa E. Repare que esse probleminha aqui em si, ele dava muito trabalho. Porque primeiro você deveria saber a lei de formação dessa função, que era o valor a ser pago, ele era igual ao aluguel, mas depende da quantidade de convidados que tinha o preço por convidado. Aí, o que nós tivemos que descobrir primeiramente para resolver essa questão? Primeiramente, tivemos que descobrir o valor o quê? De cada um dos convidados. Quanto que custa um convidado? Para quê? Para depois que eu descobri cada um dos convidados, quanto que custa, eu descobri o valor que ele pagou de aluguel. Eu fiz o valor de aluguel naquela de 500. Se eu tivesse feito no de 800 aqui, que foi aquela outra informação que eu apaguei, também daria o mesmo valor. O valor do aluguel é fixo, então não importa em qual das duas que você tivesse pego, a resposta deveria ser a mesma. Aí depois eu voltei para a minha lei de formação. E aí eu calculei para quanto? Para os 100 convidados, tá certo? Vamos para a próxima questão? Olha só, questão de número 3. Carlos produz e vende bombons diariamente. Quando o preço de cada bombom é R$3,50, ele vende 48 bombons por dia. Quando o preço de cada bombom é R$2,75, ele vende 73 bombons por dia. Considere que a relação entre o preço de cada bombom e o número de bombons, então a relação, relação é função, entre o preço de cada bombom e o número de bombons vendidos diariamente, seja uma função afim. Se é uma função afim, ele é linear, então ele cresce proporcionalmente sempre. Agora olha a pergunta que ele faz. Se o preço de cada bombom fosse R$2,00, a quantidade de bombons que Carlos venderia diariamente seria... O que acontece? Olha só, o valor que ele vai receber, ele é igual a R$3,50, só que aí ele vende 48 bombons. Agora, se ele vender por R$2,75, o que vai acontecer? Se ele vender por R$2,75, ele vai vender 73 bombons. Certo? Aqui só o número de bombons. Cara, você pode resolver isso daqui através de fazer a lei de formação igual aquele exercício que eu fiz do sisteminha lá de M e N, ou você pode ir para um raciocínio mais rápido que fica muito mais fácil você resolver essa questão, porque você perde menos tempo do que formular tudo aquilo. Como que é essa forma rápida, então, de você pensar nesse exercício aqui? Acompanhe o meu raciocínio. Olha só, de R$3,50, que era o preço, caiu para R$2,75, não é? Se de R$3,50 caiu para R$2,75, quantos centavos que ele diminuiu do valor aqui de cada um desses bombons? Ele diminuiu o quê? Ele diminuiu R$0,75. Concordam comigo? Por quê? De R$3,50 foi para R$2,75. Então, ele diminuiu R$0,75. Olha que questão maliciosa para você pensar. Ele não quer saber para R$2? Cara, quanto que diminuiu de R$2,75 para R$2? R$0,75 também. Se diminuiu R$0,75, o que você vai imaginar nessa questão agora? Você vai imaginar o seguinte, poxa, então foi o mesmo valor que diminuiu aqui. Então, como ela é uma função afim, ela é linear, o crescimento da quantidade de bombons também se mantém. Como assim, de R$0,48 foi para R$0,73, não foi? Então, R$0,73 menos R$0,48 dá quanto? Aqui dá R$13, R$7 caiu, 1 vira R$6, R$13 menos R$8 dá 5, R$6 menos R$4 dá 2. Então, o que aconteceu? De R$0,48 para R$0,73 aumentaram quantos bombons? Aumentaram R$25, não foi? Agora, dessa parte aqui, do R$2,75 para o R$2, não foi a mesma quantidade de dinheiro que ele diminuiu no preço do bombom, de cada um dos bombons? Não foi de R$0,75 para o primeiro e não foi de R$0,75 para esse? Sim, foi o mesmo valor. Se foi o mesmo valor, cara, ele vai o que aqui? Aumentar proporcional também. Poxa, se de R$48 foi para R$73 e aumentou R$25, agora que é o mesmo valor que ele vai diminuir, também é obrigatoriamente o que? R$25 bombons que vai aumentar. Se vai aumentar R$25 bombons, isso aqui daria R$98, porque R$73 mais R$25 dá R$98. E R$98 é o que nós temos na alternativa E. Então, essa questãozinha aqui é uma questãozinha de função, só que se você lembrar que é uma função afim, que ela cresce linearmente, então é sempre proporcional aos valores, se ele diminuir R$0,75 em cada uma das vezes, com certeza o valor de bombons aumentar vai ser sempre igual, tá certo? Então, por isso que eu já pensei assim e nem fiz a lei de formação dela e resolvi dessa maneira. Vamos ver a próxima questão, então? Olha só, questão número 4. Lembra que eu falei pra vocês do taxista? Olha a questãozinha do taxista aqui, que bonitinha. Um taxista, ele recebe R$4 pela bandeirada e mais R$1,40 por quilômetro rodado. Se o taxista quiser ganhar pelo menos R$60 em uma única rodada, quantos quilômetros ele precisa percorrer? Vamos fazer a lei de formação dessa função? O valor cobrado pelo taxista, ele é R$4,00 mais quanto? R$1,40 por quilômetro rodado, mais R$1,40 por quilômetro rodado, tudo bem? Então essa é a lei de formação pra você descobrir. Se ele rodar um quilômetro, ele vai ganhar R$4,00 mais R$1,40. Se ele rodar dois quilômetros, ele vai ganhar R$4,00 mais R$2,80. E assim sucessivamente. Só que ele quer saber que ele tem que ganhar pelo menos o quê? Pelo menos R$60,00. Então R$60,00 não é o valor que eu vou encontrar pro K, é o valor do C. Então R$60,00 é igual a R$4,00 mais R$1,40, K. R$60,00 menos R$4,00 é igual a R$1,40, K. R$50,00 e R$6,00 é igual a R$1,40, K. R$56,00 dividido por R$1,40, K é igual a K. Então vamos descobrir quantos quilômetros que vai ter que rodar pelo menos pra isso daí. R$56,00 dividido por R$1,40, daria quanto? Por que R$1,40 e não R$1,40? Porque dá na mesma. R$1,40 é igual a R$1,4. Repare que é uma divisão de números com vírgula. Então o primeiro passo é igualar as casas após a vírgula. Agora eu corto a vírgula. Pra dividir por 14 eu tenho que pegar o 56 e depois em algum momento eu vou abaixar esse zero. Então tem duas propriedades, duas partes. Então logo aqui eu tirei dois números. Bom, que número que vezes 14 dá 56 ou chega próximo a 56? É o 4, porque 4 vezes 4 dá 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Então dá o próprio 56. Dá zero. Desce o zero, acrescento ele aqui. Então quantos quilômetros que vai ser esse K? K vai ser igual a 40. Ou seja, se ele rodar no mínimo R$40,00, ele vai ganhar pelo menos R$60,00. Então se ele andar 40 quilômetros, perdão, se ele andar 40 quilômetros, ele vai receber R$60,00. Se ele andar mais do que 40 quilômetros, ele vai receber mais do que R$60,00. Então olha só pra B, menos de 40 quilômetros, ele não recebe R$60,00. 39 quilômetros, idem. 39 quilômetros ou mais. Se eu pego 39, ele não recebe R$60,00. E 38, elimination também. Então a alternativa que dá certo aqui é a alternativa A, que é, ele tem que andar 40 quilômetros ou mais para receber o que? Um valor de pelo menos R$60,00. Vamos direto pra questão número 5 e pra sair matando essas questões aqui, porque tem várias questões ainda pra nós resolvermos. Olha só, o gráfico da função real F, ela é uma reta. Saiba-se que F de 6 é igual a 10 e que F de 22 é igual a 18. Então o F de 88 é, cara, esse exercício, ele é idêntico àquilo que eu dou os dois pontos. Por quê? Eu dei dois pontos. Aqui não é o X e aqui não é o Y. Então eu tenho isso daqui, 6 e 10. X, 22, Y, 18. Como que é a cara de uma função do primeiro grau? Não é F de X igual a AX mais B? Muito bem. Então vamos pegar pro primeiro. F de 6, ele é igual a A vezes 6 mais B. Só que isso vale 10. Então eu tenho que 6A mais B é igual a 10. Por outro lado, utilizando o outro ponto, eu tenho que o F de 22, ele é igual a A vezes 22 mais B. Só que o F de 22 vale quanto? Vale 18. Então 22A mais B é igual a 18. Agora é só resolver esse sistema. Como que eu resolvo esse sistema? Eu vou fazer novamente pelo método da substituição. Eu vou isolar uma letra nesse e substituir no de baixo. Quem que eu vou isolar no de cima? O A? Claro que não, porque o A tem o 6. Então eu não vou fazer isso com ele. Eu vou isolar o B. Então B vai ser igual a 10 menos 6A. Muito bem. Embaixo nós vamos ter 22A mais 10 menos 6A é igual a 18. 22A menos 6A. Isso dá 16. Então 16A é igual a 18 menos 10. A é igual a 8 sobre 16. Eu posso simplificar isso aqui por 8, que vai dar então 1 sobre 2. Então o A vale 1 sobre 2. Se o A vale 1 sobre 2, quanto que vai valer o B? O B é igual a 10 menos 6 vezes 1, dividido por 2. 6 dividido por 2, 3. 10 menos 3, 7. Então quem que é a minha lei de formação da minha função? F de X vai ser igual a 1 meio de A mais 7. Maravilhoso. Fiz a lei de formação, agora eu consigo encontrar o F de quanto? O F de 88. Quem seria o F de 88? F de 88 vai ser igual a... Aqui não é A, é X. 88 sobre 2 mais 7. 88 dividido por 2 dá 44, mais 7 dá 51. Então o F de 88 vale 51. E 51 é o que nós temos na alternativa C. De certo e correr para o abraço. E próxima questão, a respeito das características da função Y igual a menos X mais 3, bom, temos a característica dela. Assinale a alternativa que apresenta a descrição correta. A função é negativa para todo X maior do que 3. A função é positiva para todo X maior do que 0. A função se anula quando o X for igual a 0. A função se anula quando o X for igual a menos 3. E por último, a função é crescente. Vamos pensar, pessoal. Eu vou pular o A porque o A é a alternativa correta, tá? Vamos para B. A função é positiva para todo X maior do que 0. X maior para todo X, então tem que valer para todo mundo. Pega o X igual a 5. Quanto fica? Fica menos 5 mais 3. Menos 5 mais 3 dá menos 2. Então ela é positiva? Não, já cai por água abaixo. B. A C. A função se anula quando o X for igual a 0. Pega o X igual a 0. Quanto dá 0 mais 3? 0 mais 3 dá 3. Então ela se anulou? Não. Então está errado. D. A função se anula quando o X for igual a menos 3. X igual a menos 3, gente, vai ficar menos o menos 3. Menos menos 3 dá mais 3. Mais 3 dá 6. Então ela não se anula. Ela se anula quando o X for igual a 3 positivo. Quando o X for igual a 3 positivo, vai dar menos 3 mais 3 que daria 0. Mas então não é para X igual a menos 3. A função é crescente. Não porque o valor do A é negativo. Como assim? Se o valor que está junto com o X for menor do que 0, ela é decrescente. Então essa função é decrescente. Aí ela fala, a função é negativa para todo o X maior do que 3. Se eu pego o X maior do que 3, por exemplo, 4, 5, 6, esse cara vai ser em módulo, ou seja, tirando o sinal, 4, 5, 6 é maior do que 3. Então se eu estou devendo 4 e tenho 3, continuo devendo. Se eu estou devendo 10 e tenho 3 para pagar, continuo devendo. Ou seja, todo o valor para X maior do que 3, o que vai acontecer com essa função? A resposta vai ser sempre negativa. Por isso então que ela está correta. Questão número 7. Olha só. Considere que a variável Y representa o custo em centenas de reais de produção de X unidades produzidas de um brinquedo. Se a fábrica está analisando a proposta de dois fornecedores diferentes, onde o fornecedor A tem um custo determinado por 21Y igual a 20X mais 16.800. E o fornecedor B tem um custo expresso por 10X mais 3Y igual a 7.800. O custo dos dois fornecedores é igual. Isso aqui matou todo o meu problema. Então o custo dos dois fornecedores é igual quando são produzidos quantos brinquedos? O X é a quantidade de brinquedos produzidas, porque está dizendo aqui no enunciado. E o Y é o quê? Porque o custo é em centenas de reais. Cara, o que eu faço então? Pega a primeira. 21Y é igual a 20X mais 16.800. Então Y vai ser igual a 20X mais 16.800 dividido por 21. Isso da primeira. E da segunda? Faz a mesma coisa. Isola o Y, que é o custo. Então 3Y vai ser igual a 7.800 menos 10X. Então Y vai ser igual a 7.800 menos 10X sobre 3. Ele não quer igualar esse custo? Sim, ele quer igualar o custo e saber quantos brinquedos são produzidos. Então você iguala agora. Isso daqui é igual a isso daqui. O que vai ser igual a 20X mais 16.800 dividido por 21 é igual a 7.800 menos 10X sobre 3. O MMC entre 21 e 3 seria quanto? Seria 21, porque o 21 é múltiplo de 3. Então eu tenho 21 no meu denominador. 21 dividido por 21 dividido por 21 dá 1. Então em cima fica como está. 20X mais 16 e 800. E do outro lado? 21 dividido por 3, 7. Então dá 7 vezes 7,800 menos 10X. Corta-se o 21, porque agora eles estão igualados. O que vai me sobrar então? Então 20X mais 16 e 800 é igual a 7 vezes 7.800. 7 vezes 7.800 vai dar 0, 0. 7 vezes 8, 56, sobe 5. 7 vezes 7, 49, mais 54. 54.600 menos 70X, porque 7 vezes 10, 70. Beleza, letra para um lado, número para o outro. Então 20X mais 70X é igual a 54.600 menos 16 e 800. 20X mais 70X, 90X. 90X vai ser igual a 54.600 menos 16.800 dá 37.800. Então X vai ser igual, para finalizar, 37.800 dividido por 90. Se eu pegar e fizer 37.800 dividido por 90, quanto que vai dar? 37.800 dividido por 90. Isso vai resultar em... Eu tenho que pegar o 378, seria 4, que dá 36, dá 360. Sobra 8, 1, 0. Desce o 0, 180, duas vezes. 0, desce o 0, 0. Então dá 420. Ou seja, o custo dos dois fornecedores é igual quando são produzidos 420 brinquedos. E a resposta correta, então, é a alternativa D. Então, pessoal, esse foi um esboço das questões que podem ser cobradas com a função do primeiro grau. Gravem tudo isso aí que eu falei hoje, tá bom? Grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.